ZYA 250, TV em tempo, canal dez, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Cantor Melvino Júnior da Júnior e Banda foi executado depois de ser confundido com um traficante de drogas de Coari. Três suspeitos de matarem o cantor foram presos. Bebê de nove meses morre no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. A suspeita é de que a criança tenha sido vítima de agressão. Caminhada contra a violência a idosos chama a atenção para o aumento no número de casos. Segundo a polícia, muitas famílias demoram para fazer as denúncias. Hoje é dia do santo casamenteiro e os fiéis católicos se reúnem em Manaus para prestar homenagem. E na nossa viagem com o sinal do SBT Amazonas pelo interior do estado, nossos repórteres mostram a chegada da programação na cidade de Maraã. São os destaques do Jornal em Tempo desta terça-feira que já está no ar. Olá, boa noite. O cantor Melvino de Jesus Júnior da Júnior Ibanda foi executado depois de ser confundido com um traficante de Coari. Três homens foram presos. Segundo a polícia, um deles também tem participação no assassinato do soldado da PM, Paulo Sérgio Portilho, encontrado enterrado em uma área de invasão na zona norte de Manaus. Na hora errada e no lugar errado. Assim, a polícia descreveu o assassinato do vocalista da Júnior Ibanda, Melvino de Jesus Júnior, executado com três tiros no peito. O crime foi em abril deste ano, minutos depois de sair de um show em Codajás, interior do Amazonas. Júnior foi morto depois de ter sido confundido com um traficante de drogas de Coari, que estava no mesmo local onde o cantor se apresentou. Foi passadas as características do traficante que estava na festa. Infelizmente, como eles não conheciam o traficante, acabaram executando Melvino, que estava no momento lá com características bem similares. A investigação apontou que dois pistoleiros de Manaus foram contratados por traficantes de Codajás para matar um homem conhecido como Vitão, que seria o líder do tráfico em Coari. O Henrique, que foi o autor dos disparos, ele confessou todo o delito, disse que ia receber um quilo de drogas para a execução do crime, juntamente com o Fábio, o índio, eles iriam dividir-se um quilo de drogas. E disse que estava muito arrependido, porque não era a intenção dele matar uma pessoa inocente. Um dos pistoleiros é Henrique Silva da Silva, conhecido como ladrão, preso ontem pela polícia militar. O outro é Fábio Barbosa de Souza, o índio, que segue foragido. Mais dois homens envolvidos no assassinato do cantor, Caisson Rodrigo Pena e Osivando Santos de Oliveira, já tinham sido presos no fim de semana. A dificuldade foi no momento da abordagem, porque já foi à noite, no início da noite, e o indivíduo estava bem diferente, a característica, a fisionomia dele, do que da fotografia que foi repassada. A polícia ainda procura dois traficantes de Codajás. Évenilson de Oliveira Ferreira, conhecido como Mistério, e Marcos Ribeiro Ramos. Além de Josiel Lavareda, o Dentinho, apontado como o homem que intermediou a contratação dos pistoleiros. De acordo com a Polícia Civil, Henrique e Índio, envolvidos na morte do cantor, também eram procurados pelo assassinato do soldado da Polícia Militar, Paulo Sérgio Portilho, encontrado enterrado no fim de maio, numa invasão no Nova Cidade. Que esses marginais que praticaram o homicídio contra o nosso policial não ficaram impunes. Nós iremos sim buscar, de forma incessante, a prisão desses quatro elementos que faltam. Além de Índio, mais três homens são procurados pela morte do soldado Portilho. São eles, William Paiva, o Sorriso, Júlio Mendes Pereira, o Filé e um homem identificado apenas como Gigante. Qualquer informação que ajude a polícia a localizar os criminosos pode ser repassada para o 181. A identidade do informante será preservada. Um bebê de nove meses, supostamente vítima de agressão, chegou sem vida ao SPA Juventina Dias, no bairro Compensa. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, uma criança de nove meses morreu por volta do meio-dia dessa segunda-feira, na comunidade rural do Tarumã Mirim. De acordo com o laudo aqui do ML, a suspeita da morte da criança seria por agressão física. A polícia acredita que o padrasto do bebê de nove meses tenha cometido o crime. A mãe é uma pré-adolescente de 14 anos. Nós conversamos com ela e com o avô que não quiseram gravar a entrevista. E eles disseram à nossa equipe que a criança morreu por meningite e não por agressão. A criança ainda foi levada ao SPA Juventina Dias, mas chegou ao hospital sem vida. A polícia investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Um homem perdeu o controle da direção de um micro-ônibus escolar e bateu no muro da cidade da criança, no Aleixo. Foi hoje de manhã. O micro-ônibus bateu nesse poste de energia elétrica e só parou quando atingiu o muro. O motorista disse à polícia que passou mal e teria perdido o controle da direção. Na batida, ele se machucou e precisou ser atendido pelo SAMU. Foi levado para o pronto-socorro. Aqui é o estacionamento, natural. Ele também estava estacionado, muito lá acima. Agora, não sei se é... Eu acho que ele alegra que foi saúde, passou mal. Ele funcionou o carro e já desceu de uma vez. O motorista do micro-ônibus veio trazer crianças para visitar o parque. Elas já haviam entrado. Aqui fora só estavam mesmo os carros estacionados. Dois carros foram atingidos. Monitores do parque da criança ficaram assustados. Apenas o motorista de 48 anos estava no micro-ônibus. Não teve vítima, não houve vítima nesse acidente, né? Tendo em vista que só estava o motorista no veículo, no ônibus. E os carros atingidos estavam estacionados. Então, somente a situação do motorista mesmo, que como alegou que passou mal, teve um mau súbito, precisou ser atendido pelo SAMU. Agentes do Manaus Trans estiveram no local. As causas do acidente vão ser apuradas. No próximo bloco, neste 13 de junho, fiéis católicos prestam homenagens a Santo Antônio com procissão e distribuição de pães. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho